Gringo filho da mãe gringo Uuuuh Uuuuh É LATICA LATICA FRIGGY I'm my boss Tamo no buffing the past Compro tudo que ela pede também Eu não se enquei com você Compro tudo que ela pede também Compro tudo que ela pede também Compro tudo que ela pede também Estamos aqui hoje para terminar A mãe de Romel que é uma puta Esforços Esse é meu primo Jorge E Jorge, o papá te conheço Ok Primo Zapes Primo Zapes Esse é meu primo Zapes de Brasil É o mais preto da Bahia Este Este aqui Tique 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 Esta aqui É minha bonita É Clarita Minha irmã que estava aqui há muito tempo Tienes Zapes Tienes Zapes Tienes Zapes Primo 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 tu eres louco Primo Tu é primo Ele ta louco Primo Ele ta louco Ele ta louco Ele ta louco É sua prima Peidei feididão, peidei feididão aqui. Tá louco? Você não tá encomendo a porta? Eu tenho muito problema. Ele não sabe que é o WhatsApp, não. Baixa aí o WhatsApp 2, aí, ó. Leandro, telegrama. É estranho. Ô, não faz. Está comigo, mano. Xenofóbico, xenofóbico, xenofóbico. Aí, primo, não quer devolver ouro, não, primo. Caralho, primo, não sabe bem se chama Forças Especiais. Leva o meu ouro, leva o meu ouro. Prima, vocês vão entender, primo. Meu Deus, meu senhor. Me ajuda, por favor. É na escola, trabalho, faculdade. Vamos pra puta aqui, parei. Tô viciado. Zap, 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 zap. Que tem o WhatsApp, levanta a mão. Que tem o WhatsApp, levanta a mão. Que tem o WhatsApp, levanta a mão. Maconha, maconha. Maconha, maconha. Vamos, primo, vamos, primo. A gente tem que... Maconha, 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 primo. Maconha, maconha, maconha. Eu estou escutando o barulho. Calma-te, tiki, tiki, calma-te, tiki. Ele deve ter forças especiais. Acho que a doença é Down. A doença é Down. A doença é Down. Está bem, Zap? Coisa seu? Não compreendo. Não compreendo. Não compreendo. Eu também não compreendo. Nossa pra gente, nossa pra gente. Sim, brasileiros. Não compreendo nada. Boludo, boludo, boludo. Boludo, la concha desse mapa. Incrúpe-me, rúpe-me, rúpe-me. Cállate, cállate. Cállate, brasileiros. Vai, aiúdame, aiúdame. Está fazendo coisa... Joel está escutando o barulho de... de Toba. É tu... É tu tia, puto. Auuu. Aiii! 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 Joel! Não desisto não, mano! Pelo amor de ele! Primo, estás fechado, primo. Entra, primo! Não tenha medo. Baixo o WhatsApp aí, baixo o WhatsApp aí. Tenga medo disto aqui, não disto que está... É disto aqui também. Passou o WhatsApp aí, novinho. Passou o WhatsApp aí, gringa. Passou? É! É, calma... É sמirmaaam! Cala, relinninho de linnom brightness. Não, mano. Se é... Então, me venda uma cara calcinha usada dela. Eu sou todas as chombas, chombas, chombas! Chombas, chombas! Cargui! Eu não sou saber falar espanholzinho. Estou aprendendo. Estou numa terceira cerita! Primo! Que... Não tenha medo. Tenga medo pra esta carga cá. O que é isso? O que é isso? Não, mano! Não quero! Não quero! Não quero! Nós não queremos nada! Não, não, não! O que é isso? Que você está falando a ele? O que é isso? O que é isso? Tem que esperar todos os primitos! Eu estou voando, mano! Fiquei presto! o o o o o o o o não tem mecanismo não tem mecanismo para gravar para o Zato não tem nada medo Deus amou não tem nada medo não tem nada medo vocês também primo vocês estão quietos comeu alguém hoje tá me ouvindo não aquela galinha aquela galinha aquela galinha que ela tá chegando O que é isso? É muito gay. Ai, mano, tu come cabra também? Não, apenas cabrito. Ai, maconha, 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 tica maconha, maconha. Tica maconha? Não. Ok, mano. Ai, bota e tabristas. Ai, passa cá. Vem de quem usou maconha, hein. Eles vão beber ali em cima. Tira maconha, hein. Gente, gente, tem um braço. Bracito, bracito. Eu não quero isso, tem para ela não. Primo, 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 vem cá, vem cá. Que é isto? Vermelhinha, vermelhinha. Vamo, vamo. Gente, é 359. Ó teu olho aí, ó teu olho aí. Olho de quem usa maconha. Cala boca, puto. Tu é esse problema, mano. Estas as problemitas, mano. Que que é isto? Que que é isto? Que que é isto? Cala, cala. Vámonos. Vámonos. Boa, primo. Gringo, filho da mãe, gringo. Mano, estou escomendo. Uuuuh. 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 É. Latica, latica. É tu madre. É tu madre. É tu madre. É tu madre. Parece a mãe daquele cara que a gente comeu, primo. Parece a mãe daquele cara que a gente comeu. Parece aquele cara que a gente comeu. Estais... É... 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 o que é isso? o que é isso? oi tem uma coisa aqui o que é isso? oh banharte 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 isso não é água não não é? não é escuro, não vejo nada olha agora te vejo agora não vejo oi oi é oi é oi 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 Agora tem outra badia que tá sentando em mim Enquanto eu tô no quarto, pulando o fininho Fica gostoso, vai ficar no escurinho Mas sem barulho, você...